Uau! Hoje é dia de entrevista. E quem será a pessoa entrevistada de hoje? Exatamente, euzinha, eu mesma. Recebo tantas perguntas que eu não tô dando conta de responder às terças-feiras no quadro de Responde, por isso hoje eu peguei a sua pergunta que você me enviou e eu vou respondê-la aqui no nosso quadro de quinta-feira. Vamos começar? Primeira pergunta que eu recebi foi do Fabiano Rodrigues. Ele me mandou essa pergunta através do LinkedIn. E pra você que ainda não me segue no LinkedIn, vai lá, Gislene Esquierdo. Vamos à pergunta do Fabiano. Gislene, conheci o seu canal por indicação. Opa, valeu a indicação, não sei quem foi, mas muito obrigada. Estou apaixonado pelas dicas, já vi alguns vídeos e gostei muito da forma clara como você passa as informações. Fabiano, eu que fico muito feliz em estar contribuindo e você que tá me assistindo agora, também quiser deixar suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, poste-os aqui embaixo. Pra mim é muito importante porque eu sei que eu realmente tô contribuindo quando eu leio o seu comentário. E também se tiver dúvidas, deixa aqui que no próximo vídeo eu responderei pra você exatamente como eu estou fazendo com o Fabiano. Continuando a pergunta do Fabiano. Das três dicas, a que mais gostei foi a número um, que vai me ajudar muito. Gostaria que você desse algumas dicas de como posso fazer pra driblar a prolixidade. Eu posso afirmar pra você que você não é tão prolixo quanto você imagina. Por quê? Eu peguei aqui, vou voltar ao slide anterior, a sua frase tal qual você me escreveu. E aqui não tem nada de prolixo. Você diz como conhece o meu canal, você faz um comentário dizendo que tá gostando, fez um elogio, top. Depois você comenta qual foi a dica que você mais gostou do vídeo que você tinha acabado de assistir. E você entra com a pergunta, então aqui já não tem nada de prolixo. Logo em seguida, você complementa. Como ser objetivo e ao mesmo tempo claro ao passar a mensagem, como atingir o ouvinte com o mínimo de ruído na minha comunicação. E no final, você termina agradecendo e desejando sucesso. A sua fala aqui, Fabiano, está super assertiva. Não tem nada aqui de prolixo na sua forma de escrever. As pessoas, quando elas têm o comportamento prolixo, elas têm não só na sua fala, mas também na sua escrita. Então talvez aqui eu já começo a fazer algumas reflexões se de repente você não está exigindo demais de você. Como ser mais objetivo e ao mesmo tempo claro ao passar a sua mensagem para atingir o ouvinte com o mínimo de ruído possível, é você utilizando da técnica para se conectar com o seu ouvinte. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando os canais de comunicação. Nós nos comunicamos internamente antes de expressar a nossa voz, o nosso pensamento, a nossa ideia externamente. E isso acontece através de imagens, de sons e de sensações. Ou seja, através dos canais de comunicação. Visual, auditivo ou sinestésico. As pessoas que tendem a utilizar preferencialmente o canal auditivo, elas repetem mais quando elas querem dizer algo. Então elas acabaram de dizer uma coisa e elas repetem a mesma coisa que na verdade é para garantir que o outro realmente entendeu. Então muitas vezes isso não está ligado a uma característica da pessoa, mas a forma dela comunicar a informação internamente, se o canal dela for auditivo. O visual, por exemplo, o visual ele fala muito rápido enquanto ele está falando, porque o cérebro dele constrói imagens muito rápidas. E aí quando ele vai falar, ele vê que dá uma embolada na língua. As pessoas visuais funcionam desse jeito, o cérebro cria imagens muito rápido, e aí ela fala muito rápido. Às vezes ela come uma palavra, come outra. Às vezes ela gagueja, mas é da velocidade do pensamento que a boca não acompanha. Então, se eu identifico que a pessoa que eu estou me comunicando, ela é visual ou ela é auditiva, a velocidade da minha fala, por exemplo, vai mudar completamente. E aí, se eu estou falando numa fala mais lenta, eu estou buscando me conectar com aquele que é auditivo. Se eu falo mais pausado, entonando as palavras, repito o que eu acabei de falar. E se eu falo mais rápido, porque eu estou buscando me conectar com quem é visual. Então, uma forma de você se conectar com a pessoa, é você literalmente identificar qual é o canal de comunicação que ela mais usa. Nesse caso, eu dei o exemplo do visual e do auditivo, e usar desse canal para gerar conexão. A sua comunicação vai ficar mais clara e vai ter menos ruídos. Uma última dica para responder a pergunta do Fabiano é a seguinte. Tenha claro, tenha em mente, tenha de uma forma muito bem definida, qual é o objetivo que você tem com essa comunicação. E trace uma estratégia para alcançá-lo. Comunicação é alcance de objetivos. Obviamente que buscando se conectar com a outra pessoa, o seu objetivo vai ser alcançado muito mais rapidamente. E de forma eficaz. Vamos para a próxima pergunta. No vídeo, travado pelo medo de falar em público, eu recebi a pergunta da Sabrina Batista. E a Sabrina me perguntou o seguinte. Como organizar melhor minhas ideias, Gi? Uma forma de organizar melhor as ideias é jogar as suas ideias para o papel. É você materializar a sua ideia. É você poder enxergar a sua ideia de uma forma física. Pode ser papel, pode ser no computador, pode ser num quadro, num flipchart, por exemplo. Quando você joga as suas ideias para um papel e você consegue enxergar as suas ideias, elas começam a ficar de forma mais estruturadas, mais claras, mais harmônicas. Só uma pausa. Eu acabei de usar a palavra clara e harmônica. Por quê? Claro, o visual se conecta. Harmônico, o auditivo se conecta. É uma palavrinha que às vezes vai fazer total diferença para você gerar conexão com o seu ouvinte. Outra forma para você organizar melhor as suas ideias é pensar de todas essas ideias que eu tenho, ok? Eu tenho 10 ideias. Dessas 10, qual é a ideia mais importante? Qual é a ideia central? E se dessas 10 ideias eu escolhi duas como ideias principais, ok? Sobraram 8. Dessas 8, quais são supérfluas? Quais eu posso eliminar? Quando você começa a fazer esse exercício, você tende a focar naquilo que realmente importa e as suas ideias, elas ficam melhor organizadas. E ao apresentar as suas ideias para um público, utilize o seguinte quesito. A primeira ideia, ela tem que ser forte. A segunda pode ser mediana. E a última ideia, ela também tem que ser forte. Você não pode começar de uma forma fraca, de uma forma frágil. E você também não pode concluir de uma forma frágil, porque a sua audiência vai sair com essa ideia. E você que está me assistindo agora, eu quero te perguntar. Qual foi o seu aprendizado com essas dicas que eu dei hoje? Compartilhe aqui abaixo comigo qual foi o seu aprendizado. Eu me sinto muito feliz e honrada quando eu recebo a sua mensagem. É um feedback me dizendo, Gi, você está contribuindo. Continue fazendo esses seus vídeos diários. É isso mesmo, os vídeos são diários. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se. Na descrição desse vídeo tem um link. Clique para você receber todos os dias as minhas novidades, as minhas dicas para o seu desenvolvimento. Agora tem mais, você quer saber ainda mais sobre comunicação de alto impacto? Você quer saber como se conectar com o outro? Como organizar melhor as suas ideias? Na descrição desse vídeo tem um link para você fazer o download do meu ebook, Falar em Público, o Guia Definitivo. Como montar uma introdução poderosa, um assunto central, organizando suas ideias. Como se conectar com o seu público, fazendo conclusão, um monte de dicas para você. Faça o download desse ebook e aproveite todas as dicas. Do mais, um beijo e eu te vejo amanhã em mais uma dica para o seu desenvolvimento. Até lá.